Ocorrências policiais, oferecimento Gildomar Baterias, JK 880 Jardim Panorama Ipatinga, MDSAT, instalação e manutenção de antenas 984227409 e fábrica de sorvete nevasca na Glicina 253 Bom Jardim Ipatinga. A Polícia Federal deflagrou ontem a Operação Chopper com a finalidade de combater a prática do crime e de descaminho. Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão expedidos pela primeira vara federal da sessão judiciária de Ipatinga, em endereço residencial e comercial do investigado. No endereço comercial, o cumprimento do mandado foi realizado em ação conjunta com a Receita Federal do Brasil. O objetivo da operação é obter novos elementos de prova que corroborem os indícios já existentes em virtude das investigações terem revelado que o suspeito fazia introdução de produtos importados no mercado nacional sem atender aos trâmites legais de importação, configurando o crime de descaminho, gerando prejuízos ao erário e afetando a livre concorrência. A Polícia Militar em Ipatinga realizou uma operação em um imóvel localizado na Rua Tupi, no Santa Azita. De acordo com os militares, foram encontradas centenas de buchas de maconha, barras da mesma droga, uma pistola, munições, três granadas e materiais para o comércio de entorpecentes. O menor de 17 anos foi detido no local. De acordo com o tenente Marcos Artuso, o jovem não é morador de Caratinga. O que mais chamou a atenção das autoridades foram as granadas encontradas na residência. O material possui alto poder de destruição e poderia ser usado em várias situações de risco. Chegou a informação mais contundente para a gente, que indivíduos do estado do Rio de Janeiro e do Vale do Aço estariam montando um ponto fixo naquele local, querendo tomar aquele ponto de tráfego e comércio de drogas ali. Montamos uma operação com a equipe Tático Móvel. Esse infrator no interior da residência, ele óbvio está, ele pulou uma janela acessando o quintal da casa. Nós conseguimos apreender, menor de idade, menor de 17 anos. Ao verificar a residência, achamos vasta quantidade de maconha, um crack também, três artefatos aparentando ser granada. Continuamos as buchas no local onde ele havia pulado. Encontramos uma bolsa com centenas de buchas de maconha, com a descrição nessas buchas CPX do escadão, escrito lá, e com valor, cada buchinha R$ 10,00 que havia nessa descrição do invólio. Tinha um imóvel embaixo da residência também, que tinha, achamos, mais substâncias entorpecentes. E, de fato, conduzimos esse menor, né, apreendido, e ele alega que estava no local só vigiando o local, e não quis declinar quem que seriam essas pessoas, né. E da região de Cachoeira Escura, próxima a Belo Oriente, ali, em Patinga, Belo Oriente. O objeto que ele pulou, na hora que ele pulou a janela, ele pulou com uma pistola 9mm. No local também achamos vastas munições, ou menos ou menos, umas 40, 50 munições. E, na hora que ele foi apreendido, ele não estava com ela mais, e ele escondeu no local. Só que as equipes que ele estava monitorando, viu onde que ele havia escondido, e a gente foi no local e apreendeu essa pessoa no Norte Unido. Durante o patrulhamento de rotina pela região do bairro Limoeiro, em Patinga, militares comandados pelo sargento Bretas avistaram um suspeito de 20 anos saindo de um bar, na rua José Combos Ribeiro. O local é conhecido como ponto de tráfico de drogas. Notando a presença policial, o rapaz acelerou os passos e fez um movimento brusco, colocando algo na boca. Ele foi alcançado e abordado. Dentro da boca dele foram encontradas cinco pedras de crack. O jovem possui histórico de envolvimento com o tráfico de drogas e foi conduzido outras vezes por esse crime. Em diligências, a residência onde mora, a genitora permitiu a entrada, e os militares encontraram em seu quarto dezesseis pedras de crack, uma barra, seis buchas e um tablete pequeno de maconha, além de oitenta e um reais. O indivíduo foi encaminhado para a delegacia de plantão. A PM foi empenhada a comparecer na noite de ontem, no bairro Planaltei, Patinga, onde um jovem de 20 anos estava ameaçando de morte a avó, que se recusou a passar para ele o cartão de benefício dela para ele comprar drogas. O jovem foi preso pela equipe do Sargento Moreira. Fomos solicitados pela vítima, através do 190, alegando que o seu neto, que é usuário de drogas, estava ameaçando o interior da sua residência, perturbando a sua tranquilidade e sossego, e exigindo que ela desse o cartão de benefício para que ele pudesse efetuar o pagamento de dívidas que ele havia adquirido na rua. Chegamos ao local, em conversa com tal cidadão, e o cidadão estava aparentando que estava em abstinência de drogas, não falava nada com nada, apenas ficava perturbando a sua avó, falando que se caso ela não entregasse o dinheiro para ele, que ele iria roubar a casa toda. E no momento que ela falou com a gente que ele já tem a prática constante de ficar ameaçando, ela falou que iria matá-la, que iria pegar arma com os meninos do bairro, nós efetamos a prisão da infragante, pelo crime de ameaça e perturbação do sossego. Essa situação se deu no bairro Planalto, só lembrando aos ouvintes que, com a alteração nova da Lei Maria da Penha, o crime de ameaça já não tem mais fiança e não precisa mais de representação da vítima, o cidadão acabou de ser autuado e está deslocando para o Seresp. No final da tarde de ontem, policiais militares acionados por populares, que alegaram que dois criminosos se encontravam furtando cabos de um padrão de energia elétrica de uma residência, na rua Cândido Rondon, no bairro Veneza, em Patinga. Os militares do comando do Sargento Rubens foram atender a ocorrência e fizeram a prisão da dupla. É, a gente foi acionado através de moradores, dando conta que dois indivíduos estariam retirando cabos de energia no padrão de luz da SEMIG. Então nós deslocamos para o local, nós encontramos os indivíduos locais, porém encontramos lá o padrão nem ficado. Então a gente deslocou para um local de incidência de criminosos e conseguiu lograr eles e empreender os dois. Interfere muito na sociedade, no caso lá teve duas vítimas, então é um dano muito grande à sociedade, transtorno que dá, retira o padrão, corta o cabo de energia, dá todo um transtorno, deixa a pessoa sem luz e tudo por causa do crack, né, para trocar em droga, eles queimam esse cabo, retiram o cobre e vendem. Importante ressaltar aí a colaboração dos moradores, né, porque a polícia trabalha com a associação de todo o povo, toda a sociedade, né. Então a gente ressaltar o brilhante trabalho dos moradores aí e identificar esses indivíduos aí para a gente. E esses dois infratores já eram velho conhecidos? Ah, sim, são vários passagens por furtos, né, é ladrão quanto mais, né, ladrão quanto mais ainda que age na área e dá prejuízo para a sociedade. Um homem com as iniciais CMS, 42 anos, investigado pela morte de Igor Matheus Souza Pereira, 27 anos, morto na tarde do dia 14 do mês passado no bairro Morada do Vale, em Fabriciano, por força de um mandado de prisão expedido pela justiça, foi preso na tarde de ontem em uma operação realizada pelas polícias civil e militar. Conforme a reportagem da vanguarda FM informou, CMS havia se apresentado à polícia civil de Coronel Fabriciano na semana passada e por não estar em situação de flagrante e não havia em seu desfavor mandado de prisão, após ser ouvido, ele foi liberado. O delegado que investiga o caso encaminhou à justiça o pedido de prisão preventiva para que o andamento nas investigações seja concluído e foi cumprido na tarde de ontem. Igor Matheus foi assassinado covardemente no dia 14 do mês passado no bairro Morada do Vale. O fato ocorreu na Avenida Atlântica, na porta da casa dele, e na ocasião foi surpreendido pelo assassino que pilotava uma motocicleta Honda Bros. disparou várias vezes contra Igor Matheus, que morreu no local. Ele teve perfurações no braço esquerdo, uma no pescoço e uma na face. Segundo os familiares, a vítima estava sofrendo ameaças por motivos passionais. Atendendo pedidos de comerciantes da área central de Ipatinga, a polícia militar tirou de circulação um indivíduo, o qual recém saído do sistema prisional e voltou a praticar crimes de furtos e roubos na área central. O último ataque do denunciado aconteceu na manhã de ontem, em uma loja, onde foram furtados vários produtos. Os militares saíram em rastreamento e conseguiram localizar o autor. A reportagem é de J. Passos. Trazendo a participação do cabo Júlio, que em patrulhamento na noite de ontem, acabou logrando êxito, capturando o acusado autor de vários furtos na área central da cidade de Ipatinga. Assumimos o serviço por volta das 16 horas e tomamos conhecimento desse furto que ocorreu na parte da manhã. Diante das informações, nós entramos nas favelas, na Pousa Alegre, e logramos abordar esse indivíduo que a vítima reconheceu prontamente. Nesse furto da data de ontem, ele subtraiu muito objeto, muita mercadoria? Foram em torno de 10 cintos, 10 shorts e 10 cabides. E esse indivíduo, por coincidência, tinha 24 horas que ele tinha saído da cadeia. Equipes de militares da Companhia 275 Tático do 58º Batalhão Fabriciano realizaram operações ontem e cumpriram mandatos de prisão expedidos pela Justiça. Na Rua Corcovado, no bairro Manuel Maia, um procurado da Justiça com as iniciais MJS foi abordado durante a operação em desfavor dele. Havia uma ordem judicial. Ele foi algemado e conduzido para a delegacia para devida apresentação e registro da prisão. Numa parecida do Norte, o foragido com as iniciais HJN foi abordado e preso quando caminhava pela Rua Piauí. Todas as providências legais foram tomadas e o cumprimento do mandado foi comunicado à autoridade judicial competente. Em Timóteo, no bairro Limoeiro, os militares, durante a operação batida, avistaram na Rua Jacanandá um suspeito com as iniciais PSS de 49 anos. Velho conhecido da polícia, possui passagens por tráfico de drogas, posse legal de arma de fogo, receptação e estupro. Os PMs fizeram abordagem e constataram em desfavor dele um mandado de prisão em aberto. Foi encaminhado para a delegacia e recolhido ao sistema prisional. Bateria para veículo de todas as marcas, Gil do Mar Baterias. As melhores condições para você pagar, Gil do Mar Baterias. O teleentrega mais rápido, Gil do Mar Baterias. Plantão 24 horas, Gil do Mar Baterias. Gil do Mar Baterias. Plantão 24 horas, disque baterias 3821-8870, 3821-8870, JK, Jardim Panorama e Patinga. E atenção! A MDSAT faz instalação e manutenção em antena parabólica, antena para recepção de TV. Parabólica digital é com a MDSAT. TV por assinatura Sky, portão eletrônico e interfone, MDSAT. Atendimento em domicílio, em todo o Vale do Aço. WhatsApp 3824-6294, 3824-6294. Precisando de antena parabólica digital? 3824-6294. MDSAT. WhatsApp 3824-6294, 3824-6294, MDSAT. O que você tem que fazer? Péssimo, 1025-7294, 1.265-6294, 3024-6294. E aí, na parte do Aço. Obrigado.